Eu sou o professor Clóvis Martínio de Barros e vou dar continuidade ao sucesso do Mateus e Cauã, O Nosso Santo Bateu. Eu dei uma explicação bem simples no vídeo anterior, se você é iniciante, pré-iniciante ou não manja do ritmo de reggae, veja a versão simplificada, porque agora eu vou te passar a versão mais completa, com a batida um pouquinho mais swingada e vou explicar as divisões dos tempos. Olha aí você do Facebook, você do canal, que me perguntou como é que essa história de dividir o tempo em quatro etapas, como é que essa história de 1 a Eca, 2 a Eca que o professor usa. Resposta? Tá aqui, gente. Então ouve a pergunta, professor, o que é o Dó-Sus que o senhor fez na aula passada? Queridos, é o seguinte, aqui eu tenho o Dó maior no formato de pestana, e se eu tirar o dedo 2, é um tipo de Dó-Sus com essa sonoridade aqui. E se eu tirar o dedo 4, fica um Dó-Sus 9. O Sus quer dizer suspensivo, acorde suspenso, ok? E teve vezes que eu toquei o Dó aqui, e teve vezes que eu coloquei o Dó aqui. Você vai ter que perceber para a sonoridade. Esse tipo de recurso é usado pelos guitarristas de jazz, ok? No estilo sertanejo, onde aparecer C, você pode tocar o Dó normal, ou o Dó-Sus. Depende muito do ouvido da ocasião. O meu ouvido disse que aquilo ficou legal, e a música original deles não tem, ok? Mas como esse é um vídeo educativo, eu estou dando opções que cabem bem. O guitarrista de jazz vai variar a sonoridade automaticamente. E é a dica que eu dou para você que está estudando essa questão de variação de sonoridades, questão de shapes, e ao mesmo tempo já é uma resposta a perguntas do Facebook e do YouTube. A outra pergunta é a seguinte. Professor, por que o senhor faz o Dó aqui? Na casa 8, testando a casa 8. Por que o senhor às vezes faz aqui? Às vezes faz aqui. Porque a cifra não delimita o local correto que você deve tocar. Ela diz assim, ó. Fulano, toque o Dó. Então, tanto você pode fazer o Dó aqui, quanto aqui, ou aqui. Professor, mas não está muito complicado? Ora, a aula de hoje já é para nível avançado, não é isso? Então, vamos às explicações mais avançadas para você que está interessado em um conteúdo mais abrangente. 3, 4. 4. O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim de crescer é amar Então, como foi feita essa batida? Eu fiz assim, ó. 1, E No começo, certo? Fiz tempo e contratempo. Aí eu fiz três batidas percussivas, ó. Fiz assim, ó. 1, E Sobe, desce, sobe, percussivo. Certo? Mais uma vez. 1, E Sobe, desce, sobe, percussivo. Aí mais uma batida para baixo. Só que essa batida é seca. Veja, eu toco aqui com a mão direita e interrompo o som levantando a mão esquerda. Eu mostrei esses detalhes com muita precisão na aula específica de reggae. Tá? Eu estou dando aqui rapidinho, mas lá eu entrei com várias explicações, vários detalhes e com velocidades de baterias diferentes. Queria que você desse uma olhadinha lá, que vai complementar muito bem essa informação. Então, como que eu fiz essa batida? Eu fiz assim, ó. Professor, o que é esse AECA que o senhor está verbalizando aí? É assim, 1, A, E, K, 2. Tempo 1, tempo 2. 1, A, E. Aqui está o tempo 1 e aqui está o contratempo, o E. Entre 1 e o E eu tenho o tempo A. Fica 1, A, E. Entre o E e o tempo 2 eu tenho o tempo K. Fica E, K, 2. Esta forma de verbalizar me dá autonomia exata, me dá precisão na palhetada. Então, por exemplo, se eu toco assim, ó. 1, E. Eu sei que estou fazendo assim. 1, E. Se eu toco 1, A, E. Eu fiz assim, ó. 1, A, E. Se eu toco 1, A, E, K. Foi assim. 1, A, E, K. Eu estou dando nome aos tempos. E se você tocar verbalizando, facilita a tua precisão. Veja, ó. 1, E, K. 2, A, E, K. 3, A, E, K. 4, A, E, K. 1, E, K. 2, A, E, K. 3, E, K. 4, A, E, K. 1, E, K. 2, A, E, K. 3, A, E, K. 4, A, E, K. 1, E, K. 2, A, E, K. 3, A, E, K. 4, A, E, K. Vem me perguntado aí pelo Face Dizendo como que eu vou resolver o problema do ritmo É desta forma Verbalizando o que está sendo tocado E entendendo que a nota de um tempo Foi dividida em quatro etapas, em quatro segmentos 1, A, E, K Aí entra o próximo tempo, que é o 2 Lógico, o 2 vai ser 2, A, E, K O 3 vai ser 3, A, E, K E o 4, 4, A, E, K Se você entendeu isso Tocou verbalizando como eu ensinei Praticamente os seus problemas de tempo Começam a ficar encerrados É só uma questão de você praticar com as baterias Do outro vídeo que eu acabei de orientar E você nunca mais vai ter problema De sincronização de ritmo Se esta aula foi importante para você Deixe um like, deixe um curtir Deixe um compartilhar Deixe um comentário Porque assim a Mia e eu Ficamos muito felizes e animados Para postar novos conteúdos para você Eu preparei o PDF desta aula Se você quiser receber os ritmos As batidas, as baterias É só entrar em contato com a nossa equipe E não deixe de visitar o nosso site Há muita informação lá de alto nível Para iniciantes, para iniciantes intermediários e avançados Entra lá, faz o cadastro Que eu vou te mandar um material exclusivo Material de altíssima qualidade Totalmente grátis Só para você Um abraço do professor Coves E até a aula de amanhã